Valeu irmão, parabéns aí pelo seu canal, show de bola Um abração meu aí, valeu pela força aí também no meu canal Um abraço meu canal Boa tarde, meninas, meninos e outros Tudo bem com vocês? Domingão, calor gostoso, moto imunda Ai do céu, coitada da minha moto É muita sujeira pra uma moto só Está bom Fizinho, essa lava Que sai Estamos de garupa Maceiozinho Muito leve Maceiozinho Maceiozinho Aproveitar aí, mandar um salve Márcio Motovlog Valeu irmão Parabéns aí pelo seu canal Show de bola Um abração meu aí Valeu pela força aí também no meu canal Quem não conhece o canal dele aí galera Vamos entrar na lá Márcio Motovlog Canal top Canal top Vamos golzinho Vamos golzinho Márcio Motovlog Márcio Motovlog Márcio Motovlog Ele além de lento é leve também Ele além de lento é leve também Pronto Ai É galera É galera É galera Vamos aqui Vamos parar aqui Até o próximo vídeo Mais um vídeozinho curtinho aí Só pra gente bater aquele papo rápido Valeu Grande abraço Tchau 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 Tchau